Cine Espetacular, oferecimento Banco do Brasil, o tempo todo com você. Novo Renault Clio, seu carro, sua marca, nova versão, duas portas. E Dreyer, deu duro, tome um Dreyer. Jornal do SBT, oferecimento IBM, responda rápido, saia na frente e Business On Demand. Olá, a partir de agora você acompanha os fatos importantes do Brasil e do mundo. Um homem teve a carteira de habilitação caçada. O nome dele era um da lista, que tinha outros 5.999 divulgados pelo Detran de São Paulo no começo do mês. Até aí, nada demais.